Nos últimos dias foram anunciados óbitos decorrentes de síndrome respiratória, o que fez com que a Secretaria Municipal de Saúde tomasse algumas medidas, como criar um comitê de condigenciamento de crise, onde todas as ações e informações do caso são repassadas às autoridades. As equipes da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde investigam os casos em parceria com as equipes do Laboratório Central do Estado e do Instituto Evandro Chagas. De oito casos analisados, quatro tiveram os diagnósticos noticiados, sendo um Covid-19, dois H3N2, um síndrome respiratória e um febre amarela, que é uma arbovirose, doença causada pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, zika e chikungunya. Estamos no Hospital Regional e constatamos que ocorreram mais óbitos de sábado até o dia de hoje, sendo dois no sábado, três no domingo, dois na segunda-feira e um até o fechamento desta matéria, totalizando oito óbitos desde sábado. Foram recolhidos materiais dos pacientes para análises na capital do estado.